Doze Indies Brasil trazendo mais um discão aqui pra vocês Was Not Was, Shake Your Head, Kim Basinger e Ozzy Osbourne Curiosidade, o disco tem ali no rótulo escrito 45 RPM Mas na verdade é 33 RPM Esse é mais um que você não vai encontrar toda hora por aí Se botar em 45 ele fica assim 33 galera Shake Your Head O que você não vai encontrar toda hora por aí Se botar em 45 ele fica assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal